Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de junho, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo do Budog Nerd, né? E galera, no mês de junho a gente não tem muitos lançamentos, mas a gente tem alguns games que a gente tá esperando demais, né? E começando já pelo dia 2 de junho a gente tem o lançamento de Valorant, que é um exclusivo por enquanto pra PC. E o Valorant é o novo game da Riot Games, né? Que é o estúdio que desenvolveu o League of Legends, né? Então só por aí a gente já sabe que é um game de um estúdio com bastante experiência no cenário competitivo, né? E o Valorant é um jogo multiplayer online, né? Tático no estilo FPS, né? Ele pode ser considerado meio que uma mistura ali de um CSGO com Overwatch, porque ele mistura aspectos da jogabilidade desses dois games, né? Por um lado a gente escolhe personagens com características diferentes, né? Cada um com mecânicas e habilidades específicas, no que lembra bastante o formato do Overwatch, né? Mas, por outro lado, o sistema de combate e a dinâmica das partidas lembram demais o que a gente tem no CSGO, né? E quem tiver interessado em conferir o game, a gente tem um vídeo, né? Com um guia básico pra galera que quiser ter uma ideia geral sobre o game. É só clicar no card que tá aqui em cima ou clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E no dia 9 de junho a gente tem o lançamento de The Elder Scrolls Online, Greymoor, que é a expansão que tá saindo agora pra Playstation 4 e Xbox One. E a versão de PC saiu há alguns dias, né? E essa é a nova expansão do Elder Scrolls Online, que é um dos MMORPGs mais populares dos últimos anos. E nessa expansão a gente finalmente vai poder voltar pra Skyrim, que é um dos lugares mais amados pelos fãs de Elder Scrolls. E além de ter uma campanha focada na região de neve aqui de Tenreal, a gente também vai poder explorar uma nova área, Black Ridge, que é uma área de cavernas no subterrâneo de Skyrim. E essa expansão, ela também tem uma ambientação mais gótica e sombria. Inclusive, a classe de vampiras foi toda reformulada agora no Greymoor. E outra novidade é um sistema de antiguidades que vai adicionar quests de caça ao tesouro pra galera conseguir novas recompensas. Eu tô bem animado pra conferir essa expansão, não só pra revisitar alguns lugares clássicos de Skyrim, mas também porque eu voltei a jogar The Elder Scrolls Online recentemente, então eu já tô num hype. Aí no dia 16 de junho a gente tem um lançamento de Desperados 3 pra Playstation 4, Xbox One e PC. E essa é uma franquia clássica de estratégia e faroeste bem na pegada de comandos. A galera das antigas deve lembrar desses games. E o game, assim como os anteriores, né? Ele requer escolhas táticas dos jogadores, né? A gente tem que escolher a melhor abordagem pra cada trecho do mapa e normalmente a análise da movimentação dos inimigos em um ataque mais furtivo são as melhores opções, né? E aqui no Desperados 3 a gente vai ver a origem do John Cooper e do bando dele. Pô, aí no dia 19 de junho a gente tem o lançamento de The Last of Us Parte 2 pra Playstation 4. E esse é um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos, né? Pelo que deu pra ver até agora, ele é um forte candidato a levar o prêmio de e-game do ano no The Game Awards, né? Ainda mais se a gente considerar a capacidade da Naughty Dog de entregar um game espetacular como foi o primeiro The Last of Us. E o game, ele vai mostrar a história agora cinco anos depois dos acontecimentos do primeiro game, com o Joel e a Ellie vivendo numa comunidade, até que a vida pacífica ali é interrompida e a Ellie vai entrar numa jornada em busca de justiça. Quanto às mecânicas, a gente vai ter mudança de gameplay, principalmente em elementos de movimentação e furtividade, além de novidades no sistema de inteligência artificial dos inimigos, pra tornar a experiência mais realista e ainda mais tensa. Bom, eu considero o primeiro The Last of Us um dos melhores games que eu já joguei na vida, então nem preciso comentar como é que tá o meu hype pro 2. Inclusive, quem quiser curtir o hype pro game, a gente tem a gameplay completa do primeiro The Last of Us aqui no canal, né? A gente jogou o game e a DLC no modo punitivo e o link da playlist tá aqui no card e na descrição do vídeo. Aí no dia 24 de junho, a gente tem um game que foi adiado agora pra junho, né? Que é o Ninjala pra Nintendo Switch. E o game é um multiplayer com ninjas e gomas de mascar, né? Aqui a gente controla um ninja num torneio com outros jogadores e vai precisar fazer bolhas de chiclete que podem ser lançadas nos inimigos, além de criar várias armas. A aparência e o tipo de arma varia de acordo com o tipo de chiclete. E as partidas são estilo Battle Royale, com até 8 jogadores numa arena. E vence o jogador que fizer mais pontos, derrotando outros jogadores, conseguindo itens e destruindo drones espalhados pelo cenário. Também dá pra fazer mais pontos realizando um e-pon, né? Que é uma finalização especial. O game, ele também tem um modo de 4 contra 4 e vai incluir várias roupas e acessórios diferentes. E a boa notícia é que o game vai ser gratuito e não vai precisar de uma assinatura de Nintendo Switch Online pra ser jogado. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados por nós aqui do canal pro mês de junho? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. E não deixem de se inscrever no canal pra não perder as novidades aqui do Bulldog Nerd, né? Galera, valeu aí e até a próxima!